Dentro de todas as características que eu podia usar para mostrar para vocês quem sou eu, eu poderia dizer que eu sou o Lan Matos, tenho 34 anos, sou nascido em Brasília, me mudei para São Paulo, sou casado há 7 anos, minha esposa tem duas filhas, eu sou filho, primeiro de três, eu sou amigo, eu sou amante, só da minha esposa porque eu sou monogâmico, eu sou uma pessoa divertida e para além disso tudo, eu sou um cara negro e eu sou um homem trans, é só o que me faz diferente de algumas pessoas, é que cada um tem uma característica e essa característica é sua, isso é a nossa identidade, isso jamais vai deixar de ser construído porque a gente nunca vai chegar num ponto final, o ser humano muda constantemente, o ser humano ele se transforma, nós podemos ter a esperança de que nós seremos reconhecidos dentro das nossas identidades e nós seremos respeitados enquanto a isso. Tchau, tchau. Tchau.